Tui de observação de emênia treinos esta semana e a capital dele movimento, transporte, careta, motorizada, sira, menos teves, loja, barac, mactaca, tamba, celebração, semana santa. No Polícia Nacional Timor-Leste, temos continuo a operação Tamaçai Bairro, onde há sensibilização da comunidade, ato, usa, máscara, no alá, distância, metro, ida. Além da polícia balão, há o testopo, área, palácio, governo, onde controla a comunidade, em Bema, há o movimento, careta, motorizada, lá, usa, máscara. Já o testopo, né, polícia, hetam, comdade, balon, maxidão, cumpri, ba, decisão, estado, emergência, hodi, la, usa, máscara. Tamba, né, polícia, hetam, haruka, emasida, tunhú, si, careta, no motor, haruka, sosa, máscara, hafo, incida, continua, sirene, viaja, em ba, sirene, residencia. Entretanto, Presidente República decreta estado, emergência, loron, ruanulu, resinalo, fulano, março, to loron, ruanulu, resinen, fulano, abril, tinan, riunrua, ruanulu. Napoleão Sabier, Juvial da Costa, Xiemen. Tchau. 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 Tchau.